Oi pessoal, aqui é o Andrano Lanusso do Embarcadeiro. Eu estou aqui hoje para explicar como configurar o IDEA do Dev 2010 para parecer com o IDEA do Dev 7, funcionar como IDEA do Dev 7. Aqui vocês tem o layout default do Rádio Estúdio 2010, o Delphi C++2010 é parte do Rádio Estúdio. Aqui a gente tem um projeto de exemplo, e você pode ver que o formulário está embutido, todas as janelas estão embutidas. Para começar a mudança do IDEA para parecer com o Delphi C++, a gente tem que, a primeira coisa é chamar o IDEA Insight, apertando F6, e aqui você tem a janela do IDEA Insight, você digita Embedded Designer e desmarca a opção Embedded Designer, ele vai pedir para você reiniciar o IDEA para que essa opção tenha efeito. Então a gente tem que iniciar, fechar o IDEA. Vamos aqui reiniciar o IDEA. Aqui eu estou inicializando o Rádio Estúdio 2010. E agora, quando eu abro o meu projeto, eu tenho aqui o Designer, o Form Designer, ele não está embutido mais, está flutuante. Agora a gente tem que mudar o Designer para parecer totalmente flutuante, para que as janelas sejam todas flutuantes. Para isso, a gente vai aqui na mudança de layout e escolhe Classic & Dock. Selecionando Classic & Dock, vocês têm aqui todas as janelas flutuantes. Eu tenho aqui o Source Code, eu tenho o Structure Panel, o Object to Spectre, o Tool Palette, que é a paleta de componentes do Delphi C++, na parte superior, eu não tenho ela aqui. Então vamos fechar esse Tool Palette. Eu quero a paleta de componentes do Delphi C++. Basta botão direito na barra principal, selecionar a opção Components. Vamos clicar com o botão direito. E agora eu tenho aqui a barra de componentes do Delphi C++. E ainda tenho o adicional, que é o filtro de localização, o Search Box, onde você digita, por exemplo, Label e ele vai filtrar todos os componentes que tem o nome Label, por exemplo. É uma das novidades aí, que não é somente a paleta de componentes. A gente tem aqui o Project Manager. Você não quer usar o Project Manager porque você quer o mesmo layout do Delphi C++, mas eu recomendo vocês utilizarem esse Project Manager, ok? Mas nesse caso, você não quer três janelas flutuantes, ok? Você quer trabalhar com as duas janelas do lado esquerdo do Delphi C++. Nesse caso, a gente pega o StructurePanel e faz um drag and drop dele para dentro do Project Manager. E aí você tem o StructurePanel, que você já tinha no Delphi C++. Vamos fazer um resize aqui. Eu tenho o Object Spectre aqui também, que está mostrando as propriedades por categoria. Então vamos arrumar isso aqui para mostrar por nome, igual a gente tem no Delphi C++. E aqui eu tenho o IDEA praticamente igual ao Delphi C++. Se você quiser gravar esse layout para você poder mudar e voltar nos outros layouts, basicamente você clica no botão para salvar o desktop corrente, dá um novo nome para ele, vamos dizer aqui Delphi C++ Layout. E vamos fechar o Welcome Page, você não quer ele. Aqui vocês podem ver o Delphi C++ Layout. Então você tem aí, além disso, o Search Box para localizar. Você tem o Project Manager aqui para navegar pelo seu projeto, mudar as opções do seu projeto. Você tem a parte de Modeling, para você utilizar o UML, que é uma das coisas que vocês não tinham na versão do Delphi C++. Agora o Delphi tem, desde o Delphi 2006, só da parte de UML. E você também tem o Data Explorer, para você trabalhar com seus bancos de dados, fazer SQL e outras coisas mais. Muito fácil, muito simples. Aqui você tem o layout igualzinho do offset. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais informações, acessem o nosso site www.embarcadeiro.com Ou, se vocês quiserem, vocês podem também acessar o blogs.embarcadeiro.com Onde você vai ter várias informações técnicas dos engenheiros, dos evangelistas de Delphi e da Embarcadeiro que eles estão colocando informação a todo tempo. Muito obrigado por assistir este vídeo e nos vemos a próxima vez. Tchau.